Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, eu sou o Alex Jonas e hoje a gente vai fazer um negócio bem diferente. Estive pegando alguns equipamentos aqui que a gente vai precisar e hoje a gente está gravando um lugar bem diferente, como vocês podem ver, que é uma cozinha. Por quê? A gente precisa de um forno. Como vocês já devem ter visto no título, a gente vai tentar salvar essa placa de vídeo aqui. Essa aqui é uma GTX 760, é uma placa já com bastante anos de uso e ela começou a apresentar alguns problemas. O principal problema é que não consegue entrar em jogos. Até consegue instalar os drivers, mas na hora de entrar no jogo, ela simplesmente crasha. Após alguns testes, eu comecei a notar alguns artefatos na tela, que são aqueles pequenos quadradinhos de cores diferentes, algumas listras, algo do tipo. Esse processo que eu vou fazer hoje, eu já fiz em outras placas, ou melhor, em outra placa, que é a que eu estou usando hoje no meu computador, que ela também tenha a mesma idade dessa. A minha placa que eu estou usando agora é uma E7-265. Porém, o processo que a gente vai usar é o mesmo. Esse processo não é válido para todos os tipos de problemas. E também é totalmente por sua conta e risco. Existem alguns parâmetros que você segue para poder revitalizar a sua placa, voltar ela à vida, que é o caso dessa daqui, mas sempre lembrando que isso aqui é a última opção. Eu estou fazendo justamente para um vídeo e porque eu fiz recentemente na minha placa e ela voltou à vida. Eu não estava com nenhuma esperança, não estava afim de gastar uma grana em cima dela, porque às vezes o valor da placa não compensa. Já é uma placa muito antiga, você vai gastar com frete e gastar com um técnico especializado. Lembrando, isso aqui é totalmente por sua conta e risco. Eu não comecei esse processo, estou gravando essa introdução logo no início, então vocês vão acompanhar isso aqui 100%. Se alguém quiser o bruto sem edição, por favor, deixe aí nos comentários que, dependendo da quantidade de pessoas que solicitar ou de upvotes que tiver o comentário, eu posto no bruto para ver exatamente tudo que eu fiz, inclusive esses erros de gravações. Beleza, então vamos começar a desmontar. Eu não vou parar de gravar em momento nenhum, mas você vai ver os cortes aí, provavelmente eu ajustando a câmera. Agora então a gente vai desmontar essa placa. Bem, eu vou passar a lista do que você vai precisar. Obviamente a placa com defeito, as chaves necessárias para desmontar, nesse caso aqui é só Philips. Eu estou usando um termômetro digital. Esse aqui é um termômetro digital de infravermelho. Não é muito preciso, porém é bom você ter para não passar de 170 graus, especificamente 170 graus. Papel alumínio, isso aqui é muito importante, por causa que você vai isolar as partes que não devem receber muito calor. E uma forma, isso aqui é meio que opcional. Dentro da forma eu só botei um papel alumínio aberto assim em cima, para se alguma coisa cair, fica fácil para mim tirar. Espero que nada caia. Então agora a gente vai desmontar e isolar ela. A partir de agora é mais um time-lapse, algo do tipo. Espero que dê tudo certo. Tchau. Tchau. Tá, galera? Isso aqui é álcool isopropílico, tá? Não é muito caro para comprar um litro e usa pouquíssimo para esse tipo de limpeza. O que eu costumo fazer é pegar um pequeno recipiente e colocar a pouca quantidade que você vai usar e já fechar ele, tá? A partir desse momento você não usa mais ele, usa só o que está aqui. Você evita de sujar, causa alguma cerda, alguma coisa. Isso aqui é uma escova de cerdas macias e esse aqui é um pincel também com cerdas macias. Uma coisa que eu estava olhando aqui que eu não gostei muito, que em cima das VRAMs não existe nenhuma dissipação, somente em cima do processador. Até aí tudo bem. Essa placa eu comprei recentemente, tá? Eu comprei ela com defeito justamente para fazer o vídeo. E a pessoa provavelmente ela já mexeu nisso daqui porque em cima dos controladores de tensão, mais especificamente debaixo desse dissipador aqui, alguém já passou pasta térmica aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um pouquinho de álcool. Isso aqui eu não falei que é necessário fazer, porém eu gosto de dar uma limpeza. Lembrando que álcool isopropílico, ele não é para causar nenhum dano à placa. Então basicamente a gente só vai escovar de leve, igual se deve escovar os dentes aqui. Só para tirar alguma sujeira que pode ter impregnado, ou algum componente que possa estar em curto devido à sujeira. E lembrando que o álcool evapora rápido, então não vai ter nenhum problema se a gente colocar no forno. Bom, existe esses... Mas é bom tirar esses plásticos aqui também que são da parte de baixo do parafuso. Lembrando que se você está afim de fazer isso na sua placa para aumentar a performance dela, não é um indicado, tá? Não é nem perto do indicado. Isso aqui é somente em últimos casos em que você não tem ou não quer, ou quer talvez tentar rever aquela placa que está jogada no canto lá, que você sabe que está com esse problema de artefato. Nesse caso aqui ela está ligando, ela liga, ela dá vídeo, consegue rodar alguns vídeos com ela. Não entra em jogos. Então a grande possibilidade de ser o caso de solda fria, tá? Antes de continuar aqui, vou começar a pré-aquecer o forno. Ele não pode passar de 170 graus essa placa. Então eu vou botar em 180 graus, 10 minutos, só para ele pré-aquecer. Então dentro desses 10 minutos a gente vai começar a montar, a colocar o papel alumínio nela. Tá, parou de gravar, eu não sei até onde gravou, mas eu acho que eu estava pré-aquecendo o forno. Aí você me pergunta, isso não vai afetar as partes plásticas, que são esses plásticos dos conectores e do conector de energia? Não, não vai dar nenhum problema porque justamente a gente vai usar o papel alumínio para isolar esses locais, inclusive esse conector aqui de funk é muito importante, para somente receber calor nos chips de memória RAM e no chip de vídeo, certo? Todas essas partes de capacitores, todos os capacitores, todos, todos os capacitores, são esses mais clarinhos aqui, pode ser que na sua placa seja um pouco diferente, mas não vai fugir muito do padrão. Todos esses capacitores têm que estar isolados, porque eles não podem passar de temperatura, eles podem estourar, eles podem soltar da placa. Então vamos continuar aqui porque eu não sei se eu tenho muito tempo de bateria. Tchau. 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 É isso aqui. Você isola os capacitores. E é isso. A gente vai fazer agora as bolinhas que vão sustentar a nossa placa. Vamos lembrar que isso daqui eu estou fazendo por uma placa que já não tem mais volta, que eu não quero gastar dinheiro, então faça por sua conta e risco. Eu não me responsabilizo porque tem um método. Não vai estragar o forno, não vai liberar nenhuma essência, nada, porque a gente só vai esquentar, não vai esfumaçar nada. Se começar a esfumaciar aí deu problema mesmo, tá? Aí você fez algum passo errado Pois bem, antes de colocar lá, eu vou explicar um pouco mais do método O que é? A gente pré-aquece o forno a uns 170 graus Eu já pré-aqueci o meu e eu baixei a temperatura agora para 150 Vamos colocar a placa, deixar por 10 minutos Passados os 10 minutos, eu vou abrir o forno e desligar ele Então ele vai ventilar e vai começar a esfriar lentamente Após 10 minutos, o forno aberto, com ele desligado Então já se passaram 20 minutos, são 10 com o forno ligado, 10 com o forno desligado Eu tiro a placa e deixo mais 10 ela descansando aqui Eu sempre vou medindo para ver a temperatura dela No momento ela está com 27 graus, 27 graus Então quando ela chegar na mesma temperatura de volta A gente tira os alumínios, remonta a placa Lembrando que eu não comentei, mas eu vou comentar agora Que você vai precisar sim de pasta térmica, se não, não vai adiantar Pode ser a pasta térmica usada no processador A mesma pasta térmica Para esse caso aqui Se você quiser, tem como remover esse thermal pad e usar outro thermal pad Mas você vai ter que comprar esse aqui separadamente Então são adicionais que você pode melhorar na sua experiência Como é teste, eu não vou trocar nada Só vou realmente usar a pasta térmica aqui Então vamos lá, está perto do forno e a gente vai esperar 10 minutos Caso não funcionar, caso ela continuar apresentando o mesmo problema A gente vai fazer esse processo novamente Certo? Com 15 minutos de forno ligado, 10 minutos de forno desligado E mais 10 minutos fora do forno Certo? Já liguei o durador Vamos fazer a medição Porque agora eu baixei, está em 150 E aqui, 130 e pouco, olha, começou a baixar a temperatura 151 Eu vou botar ele nessa posição Vou puxar ela um pouco mais para frente Porque essa minha forma não entra de lado Mas o legal seria, eu acho que eu colocar ela de lado Então a gente volta daqui a 10 minutos Aqui ó, marcador de 10 minutos Beleza O que eu recomendo enquanto isso É a gente dar uma geral nesses outros componentes Não está muito sujo, mas a gente pode lavar e secar E esse aqui dá uma boa limpeza Talvez reidratar ele Colocar um óleozinho para ele fluir bem Se bem que ele já está girando muito bem Esse daqui Vamos ver agora 155 Ele não vai aumentar disso Então eu só vou Abrir agora e deixar E terminar Então Mais ou menos uns 10 minutos assim Agora já vai começar a perder temperatura 149, 145 148 Então vamos deixar Beleza, fechou o nosso timer Para cá Onde ela vai ficar A minha pasta térmica é uma rice mold Cara, isso aqui é baratinho 5 gramas Com plena tabum Nada demais Uma pasta térmica padrão Padrão Tirar ela daqui Verifica se não ficou nenhum componente Nesse caso não caiu realmente nenhum componente Vamos botar aqui E vamos dar uma avaliada nela Provavelmente ela não muda de cor Não queimada, nada Espero que tenha corrigido Por ou menos Senão a gente vai, como eu disse Repetir a dose Com 15 minutos Mas pelo que eu vi está tudo bem Então a gente vai começar a tirar as coisas Você vê que está Tudo firme Tudo preso no lugar E nada quente Não é para mexer com isso aqui quente Como eu disse Não deu nenhum problema aqui Nessas peças Não deformou Nada Está tudo em perfeito estado Mesma coisa aqui com os conectores Estão todos ok Não apa-são Fazer um jeito Que eu vou fazer um jeito E não dá Então você vai deixar Obrigado E não dá Então você vai deixar Eu vou deixar Então você vai deixar Um jeito Eu vou deixar E não dá Eu vou deixar Tchau. 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 E o vento está aqui. E o vento ir gerando aqui. Agora vem o teste final. Vamos conectar no computador. E ver como é que isso se sucede Então o que a gente vai fazer agora é vir no computador Vamos falar um pouco mais baixo que eu tenho o bebê dormindo O computador está ligado nesse exato momento Vou mostrar aqui Suja essa lente? Eu meti o dedão, que legal E agora a gente vai colocar a nova plaga de vídeo Escuta o placão de vídeo trabalhando E se deu ruim, ele não vai nem ligar o vídeo Ok, aqui já falou que é uma 760 PC Express 6.0 Vamos lá Ele vai reconfigurar a Views e vai começar a iniciar o Windows Isso ela já fazia antes Então até aqui está indo tudo bem Agora está configurando a Views e vai iniciar o Windows O que pode acontecer é ela travar quando o Windows tentar inserir o driver da placa de vídeo Padrão Não dando problema Estamos aqui Ok, estamos aqui Vamos vir aqui em propriedades Gerenciador de dispositivo Adoptador de vídeo está aqui GTX 760 Vamos ver se tem algo ocupando o nosso desempenho Porque eu vi que alguns drivers da AMD ficam incomodando aqui no CPU Mas aparentemente não Deixa eu dar uma olhada aqui Tem bastante AMD Crash Defender Service Então tranquilo Vamos tentar O NVIDIA já está aqui Acordar de continuar Está instalando Vamos instalar o driver Panel de controle da NVIDIA e instalou o driver padrão Versão 43200 Eu tinha baixado a versão 460 Mas vamos manter essa 432 Agora a gente vai tentar abrir o Cyberpunk Vamos direto para o mais pesado Ela aparentemente faz um pouco mais ruído do que a minha anterior Antes nem abria, só um comentário Ela não chegava nem a... Ela crashava o jogo Pode ser que ela ainda crache o jogo A GPU está em 100% nesse momento A VRAM está em 72% Ela também tem 2GB de VRAM Assim como a anterior que a gente estava rodando o jogo Ok, não vejo nenhum artefato na tela Vamos continuar com essa resolução Estou usando uma fonte de alimentação EVGA De 750 Ela é semi-modular Onde eu coloquei mais potência agora para ela Ok, temos 42, 36 46 FPS Eu não vou conseguir A GPU está em 100% Mas eu acho que eu já notei algumas diferenças Tipo esse... Deixa eu ver se a configuração mudou Gráfico Está em baixo Está em desligado Baixo, baixo, baixo Desligado, desligado Ok Eu notei algumas diferenças Aparentemente Isso aqui não estava desse jeito assim Eu não vou avançar Porque depois eu não consigo voltar nessa missão Tá Mas não estava nem sequer abrindo o jogo Entendeu? Porque a gente já ganhou Já ganhamos nessa Eu com certeza vou manter Essa placa por mais algum tempo Já deixar instalada no meu computador A gente fica por aqui pessoal Não esquece de deixar o seu gostei aí Deixa aí nos comentários Se você quer a versão estendida ou não Deste vídeo Ou mais testes com essa placa Lembrando que é uma placa antiga Eu esqueci de olhar de quando ela é Mas ela é uma placa não tão nova Tá certo? Não esquece de ativar o sininho Se inscrever no canal E a gente se vê na próxima Até mais E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima